Olá amigos das redes sociais, através desse meio de imprensa divulgar as ações da Câmara Municipal do Caicó no ano legislativo que está iniciando desde janeiro, dia 2 de janeiro, que estamos aqui abertos os gabinetos vereadores para recepcionar a população e escutar o clamor, as demandas, as necessidades do nosso município mesmo no recesso, a Câmara Municipal está funcionando diariamente, onde agora dia 6 de fevereiro aprovamos, convocamos e aprovamos matérias relevantes de interesse da população, especialmente aos funcionários públicos do município de Caicó onde fizemos a aprovação da regularização do piso aumentando o piso nacional dos professores, do magistério e também, de acordo com o plano de cargos e carreiras dos funcionários do município, concedemos aumento a todos os funcionários do município uma matéria enviada do executivo do nosso município que parabenizamos ao prefeito Batata por ter se sensibilizado com a categoria também parabenizamos ao sindicato que entrou no acordo e tirou o indicativo de greve onde deram o prazo de 4 meses para que o prefeito pague o salário de dezembro que a gestão passada então estamos aqui para dizer que iremos trazer outras mensagens como essa, informativo para a população sempre prestando conta do Legislativo caicorrense como também o carnaval iremos participar do lançamento do carnaval onde damos incentivo a esse evento sócio-cultural do nosso município e brasileiro porque é uma fonte de renda uma fonte de renda que Caicó não pode perder muitas cidades querem tirar o carnaval do Caicó querem que o carnaval não aconteça para tirar essa importante fonte de renda uma cidade que não tem grandes indústrias que o desemprego está assolando o nosso país e Caicó não está fora desse contexto então a gente também vai apoiar dar um apoio cultural ao carnaval do Caicó conclamando as pessoas que economizem água como estamos fazendo a cada ano no carnaval do Caicó juntamente com a CAERN com o Ministério Público Judiciário com as polícias enfim com toda a sociedade civil organizada a gente vem aqui conclamar essa economia d'água também para que possamos realizar o nosso evento prestigiando os nossos visitantes recepcionando-os bem e uma frase vamos explorar o turismo não vamos explorar o turista os mototaxistas os ambulantes é uma fonte de renda para essas pessoas que não tem emprego formal então o Caicó não pode ficar sem o carnaval a gente tem que adequar fazer as adequações necessárias pedir chuva a Deus que venha um grande inverno para a nossa região que vem assolando já 5 anos de seca seguido e a gente vem aqui dizer mais uma vez que iremos passar várias mensagens através das mídias sociais para que a população saiba o que o Legislativo Caicóense está fazendo forte abraço a todos e até a próxima oportunidade